Olá, eu sou Andressa Canejo e a gente está começando mais um Mundo Pós-Pandemia. Antes, deixe seu like, ative as notificações e assista os nossos vídeos aqui na TV UCP. A gente vai falar hoje sobre comunicação social. Eu estou aqui com a professora, mestre e doutoranda, Kátia Manangão, que é a nossa coordenadora do curso de comunicação social e estou com a professora doutora Raquel Lobon, que é uma das nossas docentes do curso. A gente vai começar perguntando, estamos entrando numa nova era, principalmente para comunicação social. A internet, ela se tornou mais do que nunca a grande plataforma para publicidade? Bom, eu posso até, vou jogar aqui uma questão, né? A gente está falando de Mundo Pós-Pandemia e, assim, função nossa como docente, como estarmos no ambiente da universidade, a gente está sempre buscando informações, conteúdos e estamos sempre monitorados por muitos estudos e muitas pesquisas. Eu acho que uma das coisas mais importantes é que, neste momento, nós estamos sendo, né, Raquel, muito cerceados por muita informação. Acho que, imediatamente, a essa virada, onde todos foram para dentro de casa, tiveram que estar em reclusão social, o mercado rapidamente, a academia rapidamente partiu para pesquisas, muitas pesquisas. E nós temos muitos dados. Mas uma das reflexões que eu gostaria de colocar mesmo é essa coisa do pós-pandemia, né? A gente está falando de uma chamada hoje, uma expressão muito recorrente no nosso contexto, especialmente da comunicação e aí ampliando para o marketing, essa utopia do novo normal. Pós-pandemia? Não haverá pós-pandemia. Há alguns autores que dizem isso. E aí, partindo dessa referência, como é que a gente pode projetar um futuro com base em coisas que a gente está vivendo, que é um improviso. A gente está vivendo um improviso. E aí, eu jogo essa reflexão na perspectiva da comunicação para a professora Raquel. E aí, Raquel, o que você acha disso? Eu concordo com a Kátia que é muito difícil da gente falar pós-pandemia, pós-Covid, um mundo pós alguma coisa. Porque, na verdade, alguns hábitos, alguns comportamentos de consumo, por exemplo, trazendo aqui para a nossa área, eles vão se manter. Um dado muito interessante, que talvez vale a pena ser mencionado, é que você perguntou, né? A internet vai ser a grande plataforma para a publicidade, para as nossas vidas? E eu te digo que não. Pelo menos os dados estatísticos dizem que não. Se a gente pegar a pesquisa do Mídias Dados 2019, a gente vai ver que o investimento em TV aberta, por exemplo, ele ainda é infinitamente maior do que a internet. Então, isso é um dado super relevante. Por quê? Porque hoje existe uma tendência de que todos os planejamentos de comunicação, toda a nossa forma de consumo de entretenimento, bens e serviços passe pela plataforma, né? Passe por um processo digital. E não é bem assim, né? O Mídias Dados, essa pesquisa, ela chegou e trouxe números bem significativos, dizendo que, na verdade, o nosso consumo, o nosso contato com a informação ainda está muito atrelado à TV aberta e ao rádio. Pode parecer, né? Uma informação, assim, né? Absurda. Mas, antes, é, pois é. Mas não, o rádio, ele ainda prevalece como uma das mídias mais usadas no Brasil, de acordo com a pesquisa da SECON 2018, que é feita pelo próprio governo federal. Por quê? A gente, talvez, porque nós vivamos num centro urbano, porque nós temos acesso, né? A pacote de dados, a internet por fibra ótica, a nossa mentalidade é que essa é a realidade do Brasil. E ela não é. E essa realidade também não vai mudar depois da pandemia, porque não existe uma política pública voltada para a inclusão digital. Vai ficar até mais evidente, né? Fica até mais evidente. Sim, sim, sim. Então, Andressa, eu concluo que a internet, ela é importante, sim, para a publicidade, mas a gente não pode esquecer o offline. A gente não pode esquecer a importância dos meios de comunicação de massa, que são a televisão, hoje no Brasil, são a televisão e o rádio, principalmente. Porque eles chegam em lugares onde a internet não chega. Essa visão de que todos temos WhatsApp, porque todos temos telefone celular, porque a média no Brasil é de dois celulares por cidadão, isso é uma irrealidade. Eu queria aproveitar, inclusive, assim, Sejo, para falar de uma experiência minha, na minha, no processo de pesquisa do doutorado. A professora Raquel falou do eixo Rio-São Paulo. Nós estamos na região sudeste. É muito importante que a gente pense em um contexto loco-regional. Os profissionais de publicidade do eixo Rio-São Paulo vivem uma realidade. A minha tese trabalha com uma peça publicitária, Jingle, que muitos diziam assim, o Jingle morreu. É uma peça que não se adapta, não se adequa às novas mídias. Quando eu comecei a buscar produtoras fora do Rio-São Paulo, eles estavam, antes da época da pandemia, estavam em alto índice de produção de Jingles. Para quê? Para rádio, para essas plataformas ditas tradicionais e convencionais, porque a realidade do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste é completamente distinta. Então, existe aí um aspecto muito importante que eu acredito, nós já estamos no mundo digital. parte desse continente, que é o nosso país, está no mundo digital. Para nós, desse eixo Rio-São Paulo e quem tem acesso a essas plataformas, teremos a internet como um instrumento de acessibilidade. E, quiçá, para nós podermos buscar referências e identificarmos as outras diferenças loco-regionais e poder trabalhá-las melhor. Eu acho que para a região, nosso eixo Rio-São Paulo, estão chegando a nós dados, pesquisa, a acessibilidade ao publicitário, a qualquer profissional de qualquer segmento, aos estudantes universitários, o acesso a esse volume de informação, ele é riquíssimo. Agora, o que precisa ser feito? É que também vá se buscar as particularidades, as questões regionais, as subculturas. Isso é importante, a gente não pode perder de vista esse olhar do todo. Pensar que o mundo é o nosso mundo. Esse momento que a gente está vivendo aqui é só nosso, que nos pertence. Isso aí até você me leva a... Eu ia perguntar isso para vocês depois, mas eu vou antecipar para... Porque eu acho que vai casar. Eu ia perguntar isso para vocês. Por ter essa preocupação loco-regional, o que que traz isso para o publicitário? O que que ele precisa... O que que até... Exatamente o que você falou, o que a internet... A pandemia trouxe que o publicitário precisa estar mais antenado. Ele tem que sair desse eixo dele, da caixinha dele. O que que o nosso estudante precisa entender para ele ser um melhor profissional? É, vamos antecipar aqui numa sugestão de resposta. Eu acho que o estudante de publicidade, para ele ser um bom publicitário, uma das premissas básicas que a gente tem hoje é ele desenvolver um aspecto crítico, um pensamento crítico. Por quê? Porque hoje, com a profusão de informação e de tutoriais no YouTube, por exemplo, que nós temos, seria relativamente fácil, veja bem, seria, futuro do pretérito, uma hipótese, relativamente fácil, que ele dominasse a técnica. Mas não existe tutorial para desenvolvimento de pensamento crítico. E isso só se encontra no ambiente universitário. Quando a Kátia fala da profusão de informação, né, existe vários... Aliás, hoje, antes de começar a conversar com vocês, eu estava lendo sobre síndrome do pensamento acelerado. E como que isso vem impactando os profissionais de comunicação. Por quê? Eu vejo que o profissional de comunicação hoje, ele é um grande curador. Faz curadoria de informação, separa, e ele determina esse envio, né, através de um planejamento, de estudos, o pacote de informação que é necessário para aquele público. Que, aliás, também não gosto mais de falar em público. Eu gosto mais de falar em personas, né? Porque usar dados sociodemográficos para classificar público, isso já não existe mais. Hoje, a nossa classificação, essa segmentação, ela é baseada em crenças, em valores, em comportamentos, em relações sociais. Então, eu acho que esse publicitário, esse publicitário que está saindo hoje fresquinho aí para o mercado, ele tem que estar preparado para pensar. E o desenvolvimento desse aspecto crítico, ele não acontece da noite para o dia. Ele precisa de profissionais de educação bem preparados para que esse aluno, ao longo dos quatro anos de formação dele, tenha acesso aos textos, tenha acesso a um aprendizado em par, tenha acesso a dinâmicas de grupo que vão desenvolver essas competências nele, porque sozinho, com o YouTube, ele não consegue. Eu acho o seguinte, que o ambiente universitário, às vezes, a gente tem até o encontro das gerações e eu acho que é um aspecto muito importante, eu ressalto muito a questão da construção de repertório. E os alunos, quando entram na universidade, eles estão muito atentos e muito sobrecarregados de informações que eles acreditam que são essencialmente relevantes, que vão dar conta da formação deles. Eles serão exímios publicitários porque eles têm acesso à informação em tempo real, informação fresca e têm até um sentimento de que sabem até mais. Só que o que está hoje aí no mercado publicitário, ele precisou de um repertório, ele precisou de uma massa crítica. Quem tem essa massa crítica? Quem teve a experiência que construiu essa massa crítica? Os referenciais dessa massa crítica que hoje oferece, no momento presente, o que é a publicidade hoje? São os profissionais que estão na universidade, que estavam no mercado, que estão no mercado, estão na lida, pegando a mão na massa e podem trazer e permitir que eles consigam fazer esse encontro, esse encontro de uma informação fresca, um encontro da tecnologia e a possibilidade de transformar isso a partir de referenciais e repertórios, que são clássicos. A professora Raquel está aí, ela é das disciplinas, eu dito assim, que é a base da formação do publicitário, é a formação teórica. Sem os nossos referenciais teóricos, não dá para fazer publicidade. Quer dizer, não dá para fazer a boa publicidade. Então, sem repertório, sem repertório que a Raquel constrói, não vai conseguir chegar lá na agência e trabalhar gestalt. Mas aí, o que é gestalt? De onde vem isso? Que escola é essa? Então, assim, não é... As coisas não se constroem num imediatismo. Elas precisam estar solidificadas numa essência. A essência da publicidade é esse feliz encontro entre a tradição e o momento presente para o futuro, que é essa geração que está chegando agora. Mas é um belíssimo encontro. Mas sem essa base, esse repertório, a gente não constrói nada. Não é isso, Raquel? Sim. Eu posso... Vou partilhar um exemplo com vocês, que aí talvez ilustre melhor essa situação. Houve um processo seletivo para treinir do Banco Bradesco, aqui no Rio. E eu conheci... Eu tive chance de conversar com uma das pessoas que estava à frente do recrutamento e seleção dos treinis. Havia cinco vagas por curso de publicidade. E ela me contou especificamente de um caso de uma candidata que, durante uma determinada dinâmica de grupo, se aproximou dela e falou assim, olha, eu não vou dar continuidade a essa dinâmica porque eu não concordo com a forma de planejamento de mídia que chegou para mim, de planejamento de comunicação para mim, como o assunto dessa campanha está sendo tratado. Os meus valores pessoais e a ideologia, né? Os valores que o Bradesco tem, não podem ser condizentes com esse tipo de campanha que está sendo pensada ali pelo grupo. Então, eu agradeço a oportunidade, mas eu reclino. E ela saiu. Na hora que ela estava saindo, a pessoa do recrutamento e seleção chamou e falou assim, não fica porque você está sendo selecionada. Porque a gente queria que justamente houvesse um candidato que reconhecesse que a abordagem do conteúdo publicitário não deveria ser daquela forma em função da missão, da visão dos valores do Bradesco. Os demais estão eliminados, você fica. Essa aluna, ela vem de uma instituição muito parecida com a nossa, só que aqui do Rio de Janeiro, que privilegia o caráter humano, que privilegia disciplinas que têm um eixo humanístico muito forte. E ela foi contratada, né? Está lá como trainee hoje no Bradesco. Então, não é que nós estejamos, não é que a gente esteja nesse momento abrindo mão da tecnologia ou de uma preparação mercadológica. Não é isso. Nós estamos dizendo que o diferencial, por exemplo, de um aluno que se forma na UCP, é ter acesso a essa criação de repertório e a disciplinas humanísticas que depois, lá na frente, no mercado, vão fazer a diferença para ele. A gente até falou aqui, vocês pontuaram que a internet pode não ser a principal plataforma, mas certamente ela é uma grande ferramenta, principalmente nesse momento da pandemia. Só que a gente sabe que a gente até conversou, eu e a Cátia uma vez, que a estética é uma coisa muito valorizada na questão publicitária. O que essa questão da pandemia trouxe para a publicidade nesse sentido de conteúdo? Então, também tem uma outra pesquisa que saiu na revista Meio e Mensagem. Eu agora não lembro exatamente, não sei se foi a Nielsen, se foi alguma agência, não sei se foi a Macken, alguma agência fez uma pesquisa que foi divulgada pela revista Meio e Mensagem. Essa pesquisa da revista Meio e Mensagem disse que 88% dos diretores de criação tiveram que se adaptar ao contexto de isolamento, desenvolvendo outras formas estéticas e outras linguagens para que a informação chegasse a um público que está numa situação psicológica e emocional delicada. Então, nessa pesquisa, há diversos depoimentos desses diretores de criação, são agências só da região sudeste, essa pesquisa, Espírito Santo, São Paulo, Minas e Rio. E o que me chamou muita atenção é que eles falaram, olha, a gente conseguiu trabalhar gatilhos emocionais como nunca. Então, o storytelling, uso de paletas de cores mais claras, são marcas gerais que a gente tem na publicidade que chegou nesse momento aí de isolamento. porque, pensa, nós temos um público que está muito abalado. Nós temos crianças, jovens, idosos que estão, às vezes, num estado de isolamento, fora das condições ideais. E aí você quer se distrair, você precisa se informar, você quer manter a sua sanidade através de uma relação, uma interação social, através da plataforma, através da internet. e a publicidade está lá, te impactando. Então, esse tipo de impacto, ele tem que ser muito calculado, tem que ser muito bem planejado, porque pode interferir, inclusive, no posicionamento da marca, pode ter consequências para o branding. Então, um caso interessante foi a Chevrolet. A Chevrolet vende carro. Mas quem é que vai comprar carro nesse momento de isolamento? A Chevrolet teve que se reinventar. Então, é muito interessante, é o diretor de criação da Chevrolet, da agência que... Da Chevrolet, não. Da agência que cuida da conta da Chevrolet, dizendo, olha, nós sabíamos que não podíamos vender pneu, carro, nada disso. Então, a gente começou a resgatar memórias do carro com o seu dono. E a gente trabalhou storytelling durante esse período todo, no YouTube, no Stories do Instagram, através das plataformas digitais, para que a nossa marca mantenha a sua presença. A gente quer o Sheriff Minds ainda. A gente pode não ter venda agora, mas a gente quer se manter no coração e na mente desses consumidores. E aí foi bem acertado, porque depois eles fizeram uma pesquisa de avaliação, de monitoramento, e os resultados foram bem positivos para a marca. Uma coisa meio Kombi, meio Kombi se despedindo, quem é de publicidade conhece bastante esse caso, que é o caso da propaganda da Kombi se despedindo. Quando a Kombi deixou de ser produzida, Andressa, teve uma grande campanha de despedida da Kombi. A Volks deu o trabalho de preparar, foi um grande caso de sucesso. E acho que a Chevrolet aprendeu, fez um benchmarking aí, e aprendeu e seguiu, nesse momento de isolamento, o exemplo da Volks. Eu vou fazer um contraponto da Raquel. Essa questão da estética, eu acho que ela, em função da necessidade, permitiu, fez, forçou a barra de vários profissionais de criação. Eu fico imaginando como não foi via Zoom, via Meet, as reuniões de briefing, de brainstorming, para tentar superar esse momento da pandemia. E acho que muitas empresas conseguiram fazer o dever de casa com uma nova estética, que é a estética do estar em casa. A gente tem o caso do WhatsApp, que felizmente foi uma mãe e uma filha, ambas de mercado publicitário, e saiu uma peça belíssima, que está sendo possível veiculada pelo WhatsApp, toda produzida em casa. Mas eu tinha, eu estava até comentando com os meus alunos, se você for ver a ficha técnica, o volume de profissionais envolvidos, ainda é enorme. todo mundo na sua casa, mas as funções, as atividades publicitárias, as competências, esse é pontual, e os profissionais são essenciais. Mas eu acredito que, aliás, até antes mesmo de todos nós sairmos de casa, que aí existe, isso é algo lento, e aí são outras discussões, nós já estamos vendo alguns protocolos serem institucionalizados, alguns acordos com o Ministério do Trabalho, porque em outros países o primeiro setor que começou a se posicionar a produzir efetivamente em externo foi a publicidade. O mercado publicitário já saiu à frente com protocolos de segurança, eu recebi um material que eu acompanhei pelo Clube de Criação, então o setor de audiovisual, a publicidade, porque não tem jeito, essa linguagem audiovisual, vai veicular a internet, vai veicular no cinema, ou vai veicular na televisão, outras mídias digitais, não importa, a estética ainda é algo muito querido, é essencial, eu acho que houve uma licença poética, uma permissividade, não sei se a Raquel concorda, para esse tempo de pandemia com essas produções em home office, e com muita qualidade, eu acho que não perdeu a qualidade, acho que os pontos não se superaram, mas o mercado publicitário já voltou, certamente muitas funções vão continuar em home office, como acontece hoje, grande parte das agências ainda estão atuando em home office, e foi identificado que há funções que podem se manter assim, enfim, mas a produção publicitária, então assim, tinha alguns protocolos que eu recebi essa informação, então estão entrando já nos sets de filmagem, luz ultravioleta, álcool em gel, perióxido de hidrogênio, tudo para desinfecção, então assim, diz que os timings de sete, os sete da gravação, o tempo de produção está mais assim, controlado, eles estão sendo mais efetivos e pontuados, porque não há tempo a perder, a segurança se tornou algo mais importante nesse momento, aliado a um processo de que a qualidade da produção cinematográfica tem que acontecer, então eu acho assim, ainda muito, muito ainda que se ver, a gente está construindo o futuro no momento do tempo presente, mas eu acredito que na medida em que a publicidade já se antecipou, eu acho que urge, é invariável, nós somos o reflexo dos anseios da sociedade, a publicidade reflete isso, então eu acho esse movimento do sair, do voltar, a tentar retomar uma normalidade que não existe e não haverá por muito tempo, eu acho que comprove e reforça que essa estética ela ainda vai se manter e a forma de fazer, grande parte dela ainda vai se manter, talvez com outros protocolos, de outras formas, mas ela ainda vai ser muito apurada. A gente até já conversou, quando a gente conversou previamente sobre esse encontro, que a gente vê muito isso nas questões das blogueiras, das digitadoras, das influenciadoras, que elas começavam muito domesticamente em casa, muitas começam e com o tempo elas mesmas, mesmas tiveram essa preocupação em melhorar a estética do programa, enfim, do quadro que elas têm. Mesmo fazendo na rotina da casa delas, ela já tem por trás uma grande equipe preocupada em fazer um roteiro, em fazer um estúdio, tem essa questão da estética mesmo, né? E aí, você até contou hoje, Jair, Cátia, você me abre para perguntar a questão do home office. A gente já via nas agências, a publicidade era uma área que a gente já percebia uma flexibilização nessa questão das relações de trabalho, né? Com cumprimento de horário, de vestuário, muitas agências já adotam essa questão, elas não têm uma preocupação na carga horária a cumprir, elas na verdade são baseadas em metas, né? Então, se o funcionário, se ele cumpriu a meta dele, se ele está de bermuda, isso não importa, a gente já vê essa flexibilidade nelas. Vocês acham que a questão do home office pode ser inserido, e você já antecipou falando isso, independente de como vai ser esse pós-normal aí, esse novo normal, vocês acham que o home office pode ser inserido como uma nova modalidade nas agências, na anunciadora da publicidade? independente de quando a gente voltar para o normal aí, tá? Andressa, eu tomei a liberdade de pesquisar sobre isso antes do nosso papo, então vamos lá. Tem uma outra, um outro dado que é interessante, antes do nosso isolamento social, 83% das agências do Rio já consideravam mudar a sua estrutura fixa para co-working, co-working, veja bem, não é home office, era co-working, tanto que houve uma proliferação de espaços de co-working no centro do Rio, na Barra da Tijuca, em diversas localidades do Rio de Janeiro, houve, né, essa proliferação de espaços de co-working e o setor de publicidade é definitivamente um daqueles que mais faria o uso desse espaço, né? E aí, hoje, com o isolamento, a gente percebe que essa diluição, ela aumentou, né? Essa pulverização dos profissionais, ela aumentou, não só através de co-working, mas também do home office. Então, eu vou dar um exemplo, deixa eu até resgatar aqui, aqui, no Rio, por exemplo, de acordo com essa pesquisa, em 2018, nós temos 92 agências que já determinam, já estão, já há previsão, uma previsão praticamente certa de que irão adotar home office com mais da metade dos seus funcionários, mais da metade dos funcionários, 92, 92 empresas, né, ligadas à área de publicidade que pretendem isso. Então, eu acho que esses números, eles demonstram é uma tendência de, de, uma tendência de, eu acho que pulverização não é bem a palavra, mas uma tendência de dispersão dos profissionais e tem outro detalhe, a Kátia, antes falou, não sei como, eu não imagino, não sei como que o pessoal faz reunião de atendimento, vê o briefing, trabalha a criação através de Zoom, não é? Mas a gente não pode se esquecer, Kátia, que publicidade é um dos ramos, um dos pilares fortes da indústria criativa. A criatividade, a flexibilidade, a capacidade de adaptação constante ao novo é uma marca nossa, é uma marca, é uma marca essencial do publicitário. Então, acho que as questões de trabalho, o mercado de trabalho vão, de alguma maneira, tornar isso apenas mais evidente. Algo que já era inerente ao perfil de um publicitário, agora está apenas se confirmando e mostrando, olha, a capacidade que eu tenho de me adaptar. Eu continuo criando, eu continuo planejando, eu continuo atendendo o meu cliente, eu continuo antenado mesmo de casa. E eu acho, fazendo uma ponte rápida aqui para o nosso curso, para a UCP, eu acho que essa experiência do ensino durante o período de isolamento, ela deu um gostinho desse tipo, desse novo cenário. eu acho que o ensino à distância com o uso de plataformas, não importa, Zoom, Microsoft Teams, Hangout, qual for, deu um gostinho para os alunos do que na prática está acontecendo lá fora no mercado. Existem pontos negativos? Admito que existem, né? Vivenciei como docente alguns deles, mas no final das contas a criatividade imperou e tudo correu bem e a gente conseguiu ter um momento poliana de ver alguma coisa muito boa numa situação que poderia ser simplesmente caótica. E eu acho que isso é uma marca nossa de quem é de comunicação. Eu acho que sim, nós tivemos aí, acho que também o nosso aluno colaborou muito, acho que dentro do perfil e das competências, eu acho que nós estamos meio polianas mesmo, né? Eu acho que esse perfil, a gente vê coisas boas em todas as perspectivas, eu acho que também é uma das nossas competências, porque a gente tem que olhar cenário, ver perspectiva, ver caminho, a gente tem sempre que encontrar algo legal, algo bom que a gente vai ter que dar atenção para trabalhar, né? E assim, a experiência foi muito rica, foi um aprendizado fantástico, ainda estamos aprendendo, o que a Raquel falou nas disciplinas e as disciplinas em que nós sempre trazemos empresas para dentro das disciplinas, estudos de caso, eu acho que nós tentamos dar muita praticidade àquilo que é aprendido, com exemplos de estudos de caso, e nós tivemos sim os nossos alunos em disciplinas que têm a experiência simulando, por exemplo, a agência, a agência de publicidade, os alunos tiveram a experiência do que muitas empresas, muitas agências de publicidade estão vivendo e conseguiram atender os clientes, entregaram, fizeram zoom para apresentar campanha para cliente, o cliente apreciou, então assim, nós já tivemos o resultado de entregas, de trabalhos de campanhas para clientes com um processo online, claro, ele se iniciou presencialmente, mas ele foi finalizado e foi feita uma entrega genuína para o cliente, o cliente deu feedback, então eu acho que a universidade nesse momento conseguiu fazer, se a ideia é simulação, na verdade, nós conseguimos trazer o mundo, o mercado publicitário que ele está vivendo hoje, também para dentro de sala de aula. Agora, o home office, eu acredito que algumas áreas se manterão, mas assim, eu fico imaginando, por exemplo, eu estou muito impactada pela matéria que eu li sobre a questão da produção, a criatividade vai ter que ser utilizada, você vê que as produtoras estão urgindo retomar as suas atividades, não seremos os mesmos, teremos que buscar formas de fazê-lo, mas ainda há coisas que precisam do presencial, do físico, é um exercício de adaptação, certamente, será, pelo menos para os próximos dois, três anos, nós vamos viver esse impacto, mas eu acho que nós temos que viver intensamente o momento do tempo presente e encontrar essas pistas e nos observar o que nós estamos fazendo agora, porque o que nós estamos fazendo agora é que realmente efetivamente vai impactar e vai poder nos dar pistas do que poderá ser no futuro, mas se a gente não tiver uma atenção plena do que a gente está vivendo agora, eu digo isso para os meus alunos em sala de aula, gente, aqui agora, o que nós estamos tratando, o que nós estamos falando, como é que nós estamos nos sentindo vivendo esse momento aqui do tempo presente, porque é isso que vai ser levado em consideração, porque isso é que influencia esse consumidor lá na frente, é o que está nos transformando como pessoas e é o que a publicidade é onde a publicidade pega, são nas pessoas, são nos grupos, são nas relações simbólicas, ou seja, a gente, voltando àquela questão, é o que a gente aprende dentro da universidade, é o que talvez plataformas digitais não nos tragam, elas são apenas recursos, mídias, mas a gente precisa das pessoas pensando e construindo essa questão simbólica que invariavelmente passa pela publicidade, pelo consumo, pelo marketing, por tudo, né, para a nossa sociedade. Então, eu acho que a plataforma é um instrumento, mas, em dita, somos nós como pessoas. E aí, o que vocês falariam para esses estudantes, os que querem ingressar e os que já estão no nosso curso, que eles precisam se aprimorar nessas transformações para as novas oportunidades que já começam a surgir agora, como você falou, a gente não tem como prever muito o que vai acontecer, mas essas novas oportunidades que acontecem, que começam a surgir já agora, com essas transformações. Para quem já é, para aqueles que já são alunos, eu diria para eles que eles não estão sozinhos, que nós estamos nessa caminhada com eles, que eles já devem ter percebido que a nossa equipe de docentes, ela vai muito mais do que do ambiente da sala de aula, nós somos disponíveis, estamos disponíveis para os alunos, não necessariamente só em dias e horários das aulas, mas ao longo da semana, nós estamos quase sempre aí em comunicação com os alunos através de WhatsApp, de e-mail, nas redes sociais também. Então, assim, eu acho que nesse momento, para aqueles que já são do corpo de sentia, o recado seria esse, vocês não estão sóis, a caminhada, ela não é fácil, a gente não vai mentir, a sua caminhada de formação não é fácil, mas você vai passar por ela com todo o apoio emocional e pedagógico possível, porque a gente não vai abandonar o aluno ao longo desse caminho, quer seja presencialmente, quer seja distância. Esse é um compromisso que tem a ver, inclusive com a nossa missão pessoal, pelo menos com a minha missão pessoal. Então, eu não posso abdicar disso de jeito nenhum. Agora, para aqueles que estão interessados, ou estão na dúvida, ai meu Deus, mas eu vou entrar agora na universidade, nessa época de isolamento, como é que vai ser isso? Um aluno que vem do ensino médio com professores que estavam sempre ali, à frente, no quadro, com apostila, para ele eu entendo que seja um choque cultural, pedagógico, ele tem que se adaptar a uma nova forma, ele tem que entender que não é mais ensino médio, eu entendo tudo isso. Então, para esses que estamos interessados, eu diria, não tenham medo, não tenham medo, porque hoje a gente tem quase duas mil agências de publicidade no Brasil que vão ter crescimento ao longo dos próximos anos, porque a quantidade de informação, de consumo, de entretenimento, só tende a crescer e eles vão precisar de profissionais bem formados em publicidade e propaganda para estarem atuando nessas agências. Então, assim, não tenham medo, pelo menos experimentem, façam o vestibular, cursem um primeiro semestre, entendam a dinâmica de relação professor-aluno, aluno-coordenação, inclusive as relações sociais entre alunos e alunos à distância, que também ocorre, não é porque estamos em isolamento que os alunos não interagem entre si. Aliás, a Kátia teve aí a feliz ideia da gente promover encontros fora do horário de aula, que foi um sucesso, espero que se mantenha, porque a gente precisa desenvolver essa relação. Então, eu diria para eles, olha, experimentem, não tenham medo de investir o seu tempo numa formação, porque existe demanda lá fora. Para aqueles que podem, nesse momento, porque a gente sabe que a situação econômica do país é difícil, mas aqueles que têm o privilégio, eu digo para os meus alunos que nós somos privilegiados, porque nós estamos podendo dar continuidade às nossas vidas, a despeito de estarmos com outros recursos por meio de outras práticas, mas a nossa vida continua. Eu acho que, voltando à questão do Poliana, eu agradeço todo dia e acho que somos privilegiados. Então, começa por aí, eu digo isso para os meus alunos. Estamos nos encontrando, nós estamos aqui no horário da aula, estamos distantes, mas que bom que nós podemos nos ver, interagir, trocar as experiências, aprender e estudar, produzir conteúdo. Para aqueles que estão podendo ingressar em uma instituição de ensino, não esperem. Eu acho que muitas pessoas ainda estão no paradigma de quando a pandemia acabar, porque quando a pandemia acabar, não é isso. A gente, repito, a construção do futuro é aqui e agora, no momento do tempo presente. Então, assim, é o desafio do momento para todos nós que estamos aqui, indistintamente. Quem está saindo do ensino médio está vindo para o ensino superior, até porque deve estar saindo do ensino médio também, como a minha filha está agora, sentada lá, assistindo também a aula via classroom, aprendendo novas relações, novas formas de adquirir conteúdo. Então, eu acho que o momento é agora. Comece agora a construir o seu futuro. Eu acho importante a decisão. Quero comunicação social? Se você quer comunicação social, você vai ter, não vai faltar trabalho, não vai faltar, inclusive, possibilidades de construções criativas de novas formas de comunicação. Quem sabe? Não é você que, de repente, está nos assistindo que vai encontrar um novo processo, uma nova abordagem, uma nova estratégia, uma nova mídia, vai criar uma nova mídia, vai desenvolver um novo, criar um novo estilo de agência de comunicação ou processo criativo. Então, eu acho que o desafio está aí para todos nós. uma nova ordem mundial que está surgindo, não, já é aqui agora, no momento tem um presente. Então, não deixa para depois. Nós estamos sempre muito disponíveis, muito acessíveis. A Raquel falou dos canais de comunicação antes mesmo do tempo de pandemia. Nós tínhamos os nossos apps disponíveis, nós somos muito próximos, talvez pelo nosso perfil mesmo, muito próximos dos nossos alunos, sempre muito presentes, com muitas atividades. Então, inclusive, elas não cessaram. Nós continuamos produzindo nossos eventos paralelos, nossas semanas acadêmicas, nossas palestras, professores visitantes de outras instituições dentro de sala de aula. Ou seja, só mudou a forma como o emissor e o receptor estão se encontrando. Mas a mensagem, os valores, a paixão, o engajamento, continuam o mesmo. Continuam o mesmo. Então, eu acho que decidam por comunicação. Então, nós estamos à disposição de vocês, vamos trocar, trocamos ideias. Se vocês tiverem dúvida, nós estamos à disposição. Eu queria, então, agradecer a participação, mais do que a participação, a contribuição e a colaboração de vocês. De nada. É sempre um prazer. É sempre que precisar, Andressa, a gente está por aqui. Deixe aqui seu comentário, não deixe de assistir os nossos vídeos. E a gente fica aqui até o próximo Mundo Pós-Pandemia. Mundo Pós-Pandemia.